Olá meus amigos, tudo bem? Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal. Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e eu estou aqui na cidade de Cambuí para apresentar para vocês um terreno de aproximadamente 4 mil metros com vista muito boa. Você consegue ver até a rodovia Fernão Dias ali, onde vocês estão vendo os carros passando. Estamos próximos aqui do asfalto e um terreno muito bom, gente, num valor especial. 4 mil metros aproximadamente por R$ 90 mil, é isso mesmo. Aqui nós estamos na parte do topo do terreno, está certo que ele tem uma leve caída e depois lá embaixo tem um vizinho onde tem a verdadeira caída. Aqui a máquina vem e você consegue fazer um platô muito bom, tá gente? Aqui é o início, aqui você chega, né? Chega no terreno e consegue já fazer um platô aqui, abaixa em média 1 metro e meio, empurrando a terra, dá um mega de um platô aqui numa região muito boa aqui de Cambuí. Lembrando que nós estamos a 1 hora e 40 minutos da cidade de São Paulo, capital, com um acesso facilitado. São 4 mil metros de terreno, né? Com a luz, está lá na parte de baixo, mas ela já veio aqui para cima também porque tem um vizinho aqui embaixo, né? Que é o final do terreno. Não tem nada a ver com esse terreno, é divisa, é confrontante. E a topografia desse terreno em si, gente, é muito boa. Tem um pouco de área verde para quem quiser aproveitar o terreno bem, né? E é essa a topografia, a topografia é muito boa e ainda tem aqui praticamente na divisa, né? Araucária. Então você vai ter pinhão aqui caindo dentro do seu terreno para você comer à vontade. Certo, meus amigos? São 4 mil metros de terreno por R$ 90 mil, preço de ocasião, para negócio mesmo. E tem essa área verde aqui que eu vou entrar nela lá para vocês darem uma olhada. E essa vista, gente, não é um local isolado, tem vizinhos próximos. A água tem aqui na parte baixa do terreno, tá? Eu estou descendo só para mostrar para vocês a topografia, gente. Assim, ó, essa é a verdadeira topografia. Aí para cá ela já cai mais, ó. Aí ela cai mesmo. Mas dá para plantar. Aqui também, se você quiser fazer um outro platô aqui nessa parte, gente, ó. Dá. E essa vista aqui que você vai ter para a rodovia Fernão Dias, ó. Acesso muito facilitado, gente. Você que procura um terreno próximo da rodovia, com acesso bom, documentação ok. Essa é a oportunidade de investimento. A topografia aqui é ótima, gente. Se quiser fazer o platô aqui, ó, cortou aqui, você faz uma casa bem aqui nesse espaço, muito lindo, né? Com área verde, a luz está fácil, está na parte de baixo lá, né? O padrão é só comprar. Hoje, em média, para instalar um padrão, você gasta R$ 2 mil. E só pedir para a Energiza estar ligando. E aqui, ó, é a área verde que tem no terreno. Preço bom, tamanho bom. E oportunidade, gente. Aqui é uma área meio bosqueada. Uma área verde meio bosqueada. Que é só você fazer uma limpeza, ó. E consegue fazer até casa na árvore aqui, que realmente é uma oportunidade muito boa, pessoal. Lembrando também, não deixem de curtir, se inscreva no nosso canal. E não perca essa oportunidade. Ative o sininho, que sempre está aparecendo várias coisas para nós. E... Às vezes, se você for inscrito, você vai receber a notificação do YouTube. E vai conseguir adquirir uma propriedade das nossas mãos através da sua inscrição, tá? Então, essa daqui é a área verde que se encontra aqui nesse terreno, beleza? Vou até caminhar para o lado aqui. Para vocês... Aqui, ó. Chegando por aqui. Então, pode vir, pessoal. Meu telefone é 35DDD, né? De Minas Gerais. 35-9949-3023. Qualquer dúvida, é só apertar a descrição que tem o meu link, né? Do WhatsApp. Clique em cima e já cai direto e fala comigo que esse daqui nós vamos vender rápido. São aproximadamente 4 mil metros de terreno com área verde. Terreno bom, gente. Ótima localização. localização com bosque, né? Por 90 mil reais. Isso mesmo, 90. Para poder fecharmos negócio. 4 mil metros com essa localização. O meu compromisso, meus amigos, é transparência com você, cliente. Então, pode vir que todos os imóveis que nós vendemos são imóveis com procedência. Certo? E ainda você já vai ter até um pé de fruta aqui, um limão. Muita gente conhece como limão cravo, limão salada, né? Limão caipira. Então, já tem aqui um pé carregado te aguardando. Tem esse aqui que está carregado, né? E ali embaixo também tem outro. Meus amigos, pode vir que dá negócio. Estou te aguardando. Vem. Agente imobiliário Harrison W. Dias está à sua disposição. Um abraço. Que Deus os abençoe. E vem negociar comigo.